A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém me partiu do coração. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo. Prove de todo sabor. Sinta o mal no céu e a terra. Sinta o frio e o calor. Sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, pare, não tenha pressa. Não carece acelerar. A vida já é tão curta que é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida que ninguém pode evitar. Vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que tudo foi de repente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir em frente. A gente percebe que tudo foi de repente, e a gente percebe que tudo foi de repente, assim, lá em frente, e a gente percebe que tudo foi de repente, pois febrou este papá de 2011 e até isso. rasou. E as vezes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto